Hoje é quarta-feira, 19 de junho, estamos aqui em frente à rua Tiers, essa é a rua Tiers, aqui está o Shopping Tupã, bem aqui de frente a loja New Mall, está bem aqui nesse cantinho aqui, bem do lado dessa placa verde, exatamente bem aqui ali está o Shopping Tiers, o Shopping Tupã está bem aqui e aqui é a rua Tiers, essa é a rua João Teodoro, ali dá o nosso serviço de táxi, para quem quiser pegar um táxi e essa é a rua Tiers, o Shopping Tupã, a nossa esquerda aqui e é isso aí, uma belíssima quarta-feira para nós, aqui as lojas Shopping Total aqui está a Adriana, que vende seus carrinhos ali, que aluga ali está o rapaz, eu não sei o nome dele, que faz carreta aqui na porta Total, que você também pode confiar e é isso aí galera, hoje é quarta-feira, está desse jeito aí o Sul Luiz está ali também, no cantinho ali, escondidinho do frio e mais um dia que se inicia lá, no alto o sol já está aparecendo aparecendo, não para, palavra bonita aí, aparecendo o Sol está aparecendo, está surgindo, está nascendo olha só, quanta gente é isso aí vamos trabalhar né